Santo do dia, 24 de julho, Santa Cristina A arqueologia não serve apenas para descobrir os dinossauros enterrados pelo mundo. Ela também pode confirmar a existência dos santos mártires que marcaram sua trajetória na história pela fé em Deus. Foi o que aconteceu com Santa Cristina, que teve sua tradição comprovada somente no século XIX, com as descobertas científicas desses pesquisadores. Segundo os mosaicos descobertos na igreja de Santo Apominário, em Ravena, construída no século VI, Cristina era realmente uma das virgens cristãs mártires das antigas perseguições, e portanto, já na Kenisecum, venerada como santa, como se pôde observar pela descoberta de sua sepultura, que também possibilitou o aparecimento de um cemitério subterrâneo, que estava oculto ao lado. A arte também compareceu para corroborar seu testemunho através dos tempos. O martírio da jovem Virgem Cristina foi representado pelas mãos de famosos pintores, como João della Robbias, Lucas Signorelli, Palmo Veronese e Lucas Cranat, entre outros. Além dos textos escritos em latim e grego, que relatam seu suplício e morte, que só discordam quanto à cidade de sua origem. Os registros gregos mostram como sua terra natal, Tiro, enquanto os latinos citam Bolsena, na Toscana, na Itália. Esses relatos do antigo povo cristão contam que o pai de Cristina, Urbano, era pagão e um oficial do Império Romano, que ao saber da conversão da finha, queria obrigá-la a renunciar ao cristianismo. Por isso, decidiu trancar a finha numa torre na companhia de doze servas pagãs. Para mostrar que não abdicava da fé em Cristo, Cristina despedaçou as estátuas dos deuses pagãos existentes na torre e jogou, chanela abaixo, as joias que as adornavam, para que os pobres pudessem pegá-las. Quando tomou conhecimento do feito, Urbano mandou chicoteá-la e prendê-la num cárcere. Nem assim conseguiu a rendição da finha, por isso, a entregou aos juízes. Cristina foi torturada terrivelmente e depois jogada numa cela, onde três anjos senestes limparam e curaram suas feridas. Como sua moção final, o governante pagão mandou que lhe amarrassem uma pedra ao pescoço e a jogassem num lago. Novamente, anjos intervieram, sustentaram a pedra que ficou boiando na superfície da água e levaram a jovem até a margem do lago. As torturas continuaram, mesmo depois de seu par ser castigado por Deus e morrer de forma terrível. Cristina ainda foi novamente flagelada, depois amarrada em uma grade de ferro quente e colocada numa fornalha superaquecida, mordida por cobras venenosas e teve os seios cortados, antes de, finalmente, ser morta com duas mansas transpassando seu corpo virgem. Assim, o seu martírio foi divulgado pelo povo cristão desde o ano de 287. Oração à Santa Cristina Nós vos suplicamos, Senhor, ouvi as súplicas de Santa Cristina, virgem e mártir, que intercede por nós do vosso trono. Nós cremos na comunhão dos santos que nos ajudam porque vós permitis. Ela que sempre vos agradou pelo mérito de sua castidade e pela sua grande fé que a levou a testemunhar vosso poder pelo martírio possa alcançar de vós a graça que tanto necessito. Eu vos peço por nosso Senhor Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Cristina, rogai por nós.